E aí pessoal, eu estou nas hackeadas enfrentando, olha só, a Karin. A Karin é um personagem forte, os golpes dela quando dá é muito bonito, os combos, e são longos. A Karin gosta muito de Karin, por isso que ela não gosta de agarrar, que fica quieta. Segundo, vem Karin, vem, vem Karin, vem, fica quieta. Aqui no Brasil, Farol foi um acompanhamento de muito churrasco. Vou te agarrar de novo. Abraço do ursão. E hoje eu vou fazer três tipos de farofa. Mas também, até eu dava farofa, tonto, quase chegando para ficar tonto. E aí, eu fui chegar com aquelas, os três passitos para trás. Assim não, né? Assim não. O que é isso? Sua safada. Vem, só mais um golpinho, vai. Fica quieto. Dá um chute na canelada. Eita, Karin. Tá difícil aqui, calma aí. Já agarra a bolsa. É pra ficar quieta, avalia. Não para. Bonito. Toma, é. Toma, é. Ah, já vi que você bate em cima, bate embaixo. Eita, calma. Fica brava não. Eu tava brincando. Faz só o último golpe. Nossa. Vai pra lá, vai. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like e não deixe de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau. Tchau.